E aí galera, beleza? Eu sou o Reggio, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui do meu canal E olha só o que eu achei aqui pra jogar dentro do Mami, tá? É o Superman dos iCades, tá? É o Superman dos iCades, eu confesso que eu nunca tinha visto esse jogo aí, então eu tô trazendo ele pro canal pra vocês, beleza? Então vamos botar os créditos aqui então e vamos começar o game E vamos ver essa belezura aqui, tá bom? Ó, você vê o Clark Cage se transformando em super-homem e partindo pra ação Como manda o clichêzão aí, tá? Ó, os comandos são bem simples, pra cima você boa, pra baixo você desce, pra frente e pra trás você anda E diagonal pra frente você vai voando pra frente, tá bom? E o botão, tem o botão de soco e tem o botão de chute Aí o negócio aqui é só você descendo a porrada dos inimigos e ir avançando De um certo modo esse jogo aqui é bem simples, tá? Ele é um jogo aí que dá pra você avançar nele tranquilamente, né? Pelo pouco que eu joguei dele aqui em off, eu consegui avançar bastante nele, tá? Aí você vai pegando esses objetos aqui, ó, e vai arremessando nos caras, tá vendo? Aí dependendo do inimigo que aparecer, você dá dois socos nele que ele morre É bem tranquilo esse jogo, tá? E mais pra frente ele complica um pouco, tá? Mas nada que uns continuos aqui resolva, tá bom? Então vamos lá, vamos descer a porrada aqui nos inimigos então Ó, isso aqui é life, tá? É bom pegar também, né? Pra garantir um lifezinho extra, né? Conforme você vai apanhando aqui, você vai garantindo life extra, tá? Aí eu tenho uma taxa aqui, ó Esse carinha aqui, ó É um dos monstros que o Superman enfrenta, tá? Geralmente a gente tem duas vidas ali no contador, tá? Aí a gente vai... Ó, matei o carinha lá É bem tranquilinho esse jogo Ele é bem simples, tá? Mas... Esse jogo aqui parece que pelo visto não foi muito bem recebido, né? Até por ser um jogo assim, bem obscuro assim, de Superman, né? Eu confesso que nunca tinha falado nele Tô conhecendo ele agora aqui Mas é um jogo bem ok assim pra mim, entendeu? Tem gráfico bem interessante, bem bacana assim Os detalhes do prédio e tudo mais É um jogo assim, bem bacana esse jogar, sabe? Pra passar o tempo pra descontrair Não é aquele jogo que representa aquele desafio complicado Mas é um jogo assim que dá pra jogar de boas assim É, jogar... E dá pra jogar de dois também, né? Padrão de dois com dois também Aí eu vou soltar o fogo aqui pra você desvia Ah, não deu Aí o negócio aqui é só descer a porrada aqui Enquanto que ele morre rápido E aquele padrãozinho, né? Quando o inimigo tá piscando Você já sabe que ele tá pra morrer, né? Ó lá Aí deu pra desviar aqui Isso Pronto É bem de boa esse jogo aqui, né? Agora a próxima etapa do game vai ser O Superman voando pela cidade, né? O Superman voando aqui, ó, tá vendo? Pela Metropolis E aquele jogo aqui O jogo é tipo o Birenup, tá vendo? Aqui você tem que socar e atirar E atirar o raio, entendeu? O botão de chute agora tá atirando o raio, entendeu? Aí é bom você tirar aqui, ó Porque sempre tem um negocinho aqui que dropa life, beleza? Então é bom você dar uns cheirinhos aqui, ó Que você vai dropando life Aí tem esse avião aqui, ó Esse avião aqui é muito aleatório Os cheiros deles são aleatórios Explodiu, tá ok? Aí tem que tomar cuidado com esses foguetes aqui que aparecem, tá? Ó lá, atingiu, perdi um life Mas não tem problema aqui perder life Porque esse jogo aqui Dá pra colocar Continue tranquilo de boa Até por ser um jogo de arcade Então dá pra colocar Continue aí de boa, tá? Aí, beleza Agora tem esse chefe aqui, ó Esse chefe vai disparando uns cheiros aleatórios Então é bom sempre ficar desviando deles aqui, entendeu? Mas nem sempre dá pra desviar Numa boa assim, sabe? Então é bom você fazer o que der aqui E ficar dando tiro aqui no personagem aqui, sabe? Mas como esse é um jogo bem tranquilo Bem ok, tá? Ó, mas no life eu já tô pra morrer, já Ó lá Olha, foi de boa Nem parece que eu morri Aliás, não morri, né? E ó, ganhou uma vida, hein? Congratulations Vambora Round 2 O jogo aqui tem uma dinâmica bem bonita, assim, sabe? Eu gostei muito, assim, dele A primeira vez, assim, que eu contava jogando em off Achei que tem um gráfico bem bacana Bem bonito, assim, pra época, né? Até por ser um game, assim, de 88, né? Achei ele, assim, com um gráfico bem ok, assim, sabe? Então não tenho muito do que reclamar dele, não Eu só achei meio estranho essa simplicidade toda dele, assim, sabe? Conforme eu vou jogando, ele tá... Parece que um jogo simples, assim, entendeu? Bom, talvez aquela época dos IQs ele seja um jogo, assim, bem difícil, né? Mas, mesmo assim, cara Pra mim tá sendo um jogo, assim, bem tranquilo, sabe? Ah, o inimigo defende, você pode dar chute nele Esqueci desse detalhe Ó, o detalhe do sinal é bem ok, tá vendo? Vou até tirar a print aqui pra Tani Tá tudo ok Ó, esse negócio que eu peguei Ah, esse negócio aqui que eu peguei aumenta o poder do Superman Mas só que é limitado Aquele negócio amarelo que eu peguei deu um poderzinho pro Superman Ó lá O estranho é que nesse jogo você só soca e chuta e voa Aí quando vem aquela... Aquela tipo de fase que parece um jogo de navinha Aí você parece que voa Você parece que voa e atira nos objetos que aparecem Ó lá Acho engenho Esse aqui parece bem cascabó, você tá vendo? Ó lá Ó lá Não deu, tá vendo? E a musiquinha é bem de boa, assim Bem tranquila E ele sobe rápido, tá vendo? Parece que você não consegue atingir ele direito Ok Ok Esse aqui tá difícil, hein? Ele tá pra morrer já Quando ele tá piscando assim Você percebe que ele tá pra morrer já Olha Olha Isso aqui é bem aleatório, hein? Olha, parece que eu não tô conseguindo atingir o carinha direito Pronto, foi Vamos ver essa fase aqui Tô com zero vida já, né? O jogo é que ele tem um defeito muito bobo aqui sim na jogabilidade, né? O personagem, ele só soca, chuta Ele não solta um 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 poder especial, assim Acho Isso um pouco Um pouco estranho, assim Por um Um personagem do calibre do Do superman, né? Ele só ficar socando e chutando Não faz muito sentido Pra Pra ser mais exato assim, sabe? Esse é o único porém assim Que eu tenho do jogo, assim, sabe? Mas É como eu disse antes É um jogo assim Ok Que dá pra jogar Mas não tem nada de De tão surpreendente assim Entendeu? Até por causa dessa jogabilidade dele Que é bem Bem simples, né? Bem simples Bem simples mesmo Porque aqui com o superman Você soca Você chuta Mas O jogo não te oferece aquele Que ele livre De dificuldade Astronômico Entendeu? Se bem que tem alguns inimigos Que são aleatórios Mas mesmo assim Não compensa Na jogabilidade Entendeu? Ó lá Nossa Aí você tem que atirar Esses objetos aqui, ó Isso aqui é como se fosse Uma fase de navinha aqui Tá vendo? Aí você tem que ir atirando Aqui nos objetos E desviando deles, né? Aí tem esse avião aqui Tá vendo? É o mesmo avião lá Da nave da cidade Só que Aqui ele é num É numa fase diferente Entendeu? Essa fase é como se fosse Um tipo de De caverna Sei lá Ou uma Ou sei lá Sei lá o estilo Dessa fase Só vou me enrolar aqui Pra falar, né? Papá Ok Tá aqui Foi tranquilo Ó que inimigo interessante Bom Pra eu ver se tem que tirar No centro, né? E desviar dos tiros, né? Obviamente Aproveitar a vulnerabilidade Aqui Tá Ah, tem esses bíceis aqui Tem que tomar cuidado Ó lá Ok Destruí É um jogo bem tranquilo Bem ok Pra se jogar Assim, entendeu? Então é um jogo aí Que dá pra Jogar numa boa Round 3 Agora é o cassino Tá vendo? Ó O cenário até que é bem bonito O cenário do game, né? Como eu disse antes Por isso ser um game De De 88 É Um jogo assim De 88 Mas mesmo assim Eles poderiam ter Caprichado um pouco mais Assim Na De dificuldade no game, né? Pra Oferecer mais Ou até mesmo Oferecer mais A cena assim De força Pro Super-homem Porque aqui Parece que o super-homem A única coisa que o super-homem faz É socar e chutar Então nesse sentido O jogo não Não tem muita Produtividade Assim E o super-homem Por exemplo Ele não podia Só soltar raio Naquela fase Que é tipo uma nave Tipo navinha, sabe? Ele podia soltar raio Por aqui mesmo Pra liquidar os inimigos Mais rápido Mas são poucos Defeitos assim Que eu vejo assim No jogo, entendeu? Você vê que De um modo Velho assim Ele é bem Visualmente Ele é bem É bem trabalhado É bem detalhista Mas é Mas é questão De avaliar mesmo Assim, sabe? Como é a primeira vez Que eu tô jogando Esse jogo aqui Cara Algumas coisas Você sente falta Assim nele Entendeu? Mas Opa Olha esses inimigos Gigantes É, disso que eu tô falando Agora o jogo Começou a complicar Pro meu lado Tem inimigo Tem inimigo Que dependendo Que você enfrenta Você dá dois socos E já era Você liquida Ó Aí você enfrenta Inimigos De cores diferentes De cores diferentes Aí ele vai piscando Tá vendo? Pronto Matei ele E a música é sempre repetitiva Sabe? Só fica nessa musiquinha Do super-homem Entendeu? É Que a musiquinha clássica Do super-man Entendeu? Só aí Esse é um defeito Assim do game Também Entendeu? Que só tem essa música No game Que é muito Repetitiva Né? Essa música Do super-man Né? Ó lá Agora o jogo Complicou Tá vendo? Olha Olha Ó Nossa Foi rápido Essa Agora é mais uma fase Na nave? É Bom Esse jogo aqui Do super-man Tem três etapas Tem a etapa Que você enfrenta Os inimigos No solo Que é tipo Um estilo de jogo Beated up Né? Que você Vai batendo Os inimigos Aí tem uma Tem uma parte Que você voa Na Entre Entre a cidade Né? Indo até o céu E vai derrotando Os inimigos E tem essa fase Que é estilo Que é estilo Navinha Né? Só que com Super-man voando Entendeu? Aí você vai Atirando Nos inimigos E objetos Assim Que Que ele vai Que vai Aparecendo Na sua frente É como se fosse Um jogo De navinha Essa parte Aqui do game Então o game Pelo menos É dividido Em três etapas Né? Aí Passando Essas três etapas Você avança De De fase Que aqui É round No caso Né? Olha Pronto Agora o chefe É Agora vai ser O chefe Né? Ah não Tem esses objetos Aqui pra Olha que aleatoriedade Esses Esses meteoros É Meteoro Tá? Fim falando É que Fui ficando Que nem o Chapoli Falando que é pedra É aerolito É tipo isso Sabe? Falei que é aerolito Só que é pedra Tá Aí você vai tirando Tá quase lá Pronto Ok Vamos avançando Round 4 Olha lá A música é repetitiva Sabe? Só toca essa música Durante o jogo inteiro Cara Isso aí já é um defeito Muito grande Assim Pra um jogo De De Superman Assim Entendeu? Olha lá Vou ficar tocando Aquela musiquinha A clássica do Do Superman Isso às vezes Irrita um pouco Confesso Quando o Gabe Tem muita música Repetitiva assim Cara Ele irrita um pouco Mas Contanto que o jogo Seja bom Pelo menos Aí eu não posso Reclamar Mas podia ter Mais variação De música Um pouquinho Né? Pronto Esse jogo É bom Pra Esse tipo De jogo Assim É bom Pra Distrair Mesmo Entendeu? Olha lá Dependendo Do inimigo Dando Três Porrada Você Você Dá Duas Ou Três Porradas Que Ele Morre Dependendo Do inimigo Aqui Olha Agora É Aranha Tá Velho Agora Tá Aparecendo Uns inimigos Aleatórios Aqui Mas De um modo Geral Assim Eu gostei Bastante Do jogo Entendeu? Eu gostei Muito Dele Assim Sério Mesmo E Como é Um jogo De Jike Que Pouco Sem O Falar Creio Eu Né? Nossa O soco Dele Já Me Tirou Toda Energia Cara Você Tá Invencível Cara Você Se Aproveita E Bate Nele Porque Se Não Pronto Foi Ó Fica Tocando Essa música O jogo Inteiro Cara A música clássica Do superman Mas Aqui Ele É Um pouco Curioso Assim Né? Porque Nunca Ouvi Assim Um Canal Grande Assim Falar Dele Entendeu? Nunca Ouvi Mesmo Então Talvez Por Esse Motivo Aqui Eu Resolvi Trazer Pra Vocês Aí Porque Achei Ele Bem Interessante Assim Pelos Gráficos Assim Entendeu? Do que Mais Pelo Gráfico Do que Pela Jogabilidade Em si Né? Porque Como Eu Disse Antes A Jogabilidade De jogo Ela É Boa Ela Não É Rua Só Que Falta Variedade Isso Aí Confesso Que O Jogo Falta Falta Muita Validade Aí No Jogo Desse Calibre Do Superman Entendeu? Então Eles Vão Ter Caprichado Um Pouquinho Mais Então Posso Dizer Que Em Jogabilidade O Jogo Ficou Devendo Um Pouco Mas Não É Aquele Tipo De Jogo Que Você Joga E Fala Nossa Que Jogo Horrível Não Dá Até Pra Brincar Um Pouquinho Com Ele Entendeu? Dá Até Pra Brincar Um Pouquinho Com Ele Você Se Divertir Bastante Com Ele Mas Esse Tipo De Jogo Chega Ser Bastante Jogativo Entendeu? Tanto Pelas Músicas Repetitivas Quanto Pela Falta De Validade Na Jogabilidade Então Isso Aí O Jogo Isso Aí O Jogo Enjoa Bastante Né? E Já Jovei Muito Com Um Jogo Assim Entendeu? Que Tem Música Repetitiva E Jogabilidade Bem Jogabilidade Bem Limitada Eu Já Dropei Muito Jogo Assim Entendeu? E Dependendo Muito Jogo Você Não Consegue Avançar Nele Entendeu? Então Esse Superman Aqui Não É O Caso Mas Eu Esperava Mais Dele Confesso Mas Nem Todos Os Jogos São Perfeitos Né? Eu Que Avaliar Contras No Jogos Que Eu Jogo Assim Esse Aqui Eu Tô Abrindo Um Pouquinho De Exceção Até Porque Nem Todos Os Jogos Assim São Perfeitos Né? Tem Jogos Com Defeitos Tem Jogos Perfeitos E Tem Jogos Que Nem São Longe De Uma Perfeição Qualquer Então Pra M Esse Jogo Aqui Do Primeiro É Bem Ok No Mínimo Bem Ok Zão Mesmo Sabe Sem Muita Novidade Um Jogo Bem Aleatório Mesmo Que Você Joga Mais Pra Conhecer E É Isso Cara Gosta Aqui É Se Divertir Entendeu E Confesso Que Só Foi Saber Que Tinha Esse Jogo Aqui Do Superman Por Arcade Por Uns Post Do Facebook Cara E Fiquei Curioso Aqui Pra Conhecer Cara E Quando Vi Que Tinha Jogo Aqui No Mami Fale Eu Vou Trazer Esse Jogo Aqui Pro Canal Cara Que Achei Bem Curioso Ter Tipo Jogo Do Superman Pro Que Eu Só Conhecia O Jogo De Superman Nos Consoles Assim Sabe No Super Nintendo No Nintendo 64 Que Tinha Um Jogo Do Superman Que É Bem Mais Mediocre Do Que Esse Daqui Que Eu Tô Jogando Mas O Superman 64 Sem Condições Aquele Jogo É Horrível Pra Caramba Aquele Superman Aposto Do Nintendo 64 Posso Dizer Que Ele É Horrível Mesmo São Bem Aleatórios Agora Só Dá Tira E Já Era Mas O Superman Do Nintendo 64 Cara Ele É Bem Ruizão Mesmo Joguei Ele Não Aguentei Jogabilidade É Muito Travada Ok Round 5 Ó Agora A fase Na Navinha Será Que É Última Espero Que Seja A Última Né Última Fase Do Game Ó Lá Ah Não Deu Agora Aqui Aparece Um Usar Bem Aleatório Para Você Desviar Para Você Atirar É Um Deu Ok, beleza Ótimo Beleza E o limite de caixas aqui nesse jogo é só 9 né, então Agora a música mudou, tá vendo? Foi só falar da música repetitiva no game que ela começou a mudar Ai, então ignora esse inimigo aqui chato Agora faz como se vai ficar casca grossa, tá vendo? Beleza Olha, tem inimigo que some Oxi Olha, inimigo não pode aparecer, tá vendo? Agora ele tem poder, tá vendo? Só que é limitado, cara Você solta uma vez e depois não solta mais É isso que o jogo deveria manter, entendeu? Esse poder que ele solta assim aí na mão O jogo deveria manter melhor isso Agora pegar uma vez e depois soltar pra depois soltar mais Eu acho meio injusto Então, por isso que eu falei que falta validade na jogabilidade desse jogo aqui Olha Aqui os inimigos te pegam pra Cristo, mano Semimal É Ai Ai Amém Amém . 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 Vamos lá. 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 eu quero trazer ele aqui para o canal para vocês conhecerem tá bom confesso que é um jogo assim bastante limitado né não pelos gráficos assim mas para a jogabilidade pela e pela variedade de som aí que eu senti falta nele Beleza então é isso daqui lá que dá aquele joinha se você curte o game tá espero trazer mais games conhecidos assim eu confesso que não conhecia ele tá então daqui like aí para me dar aquela moralzinha tá bom e lembrando que tem vídeo todos os dias às 21 horas da noite no canal entendeu e sempre tô colocando eles como estreia para a gente bater aquele papo sobre o game no geral para dar mais desgastamento aí nos meus vídeos tá bom vai ter um papo lá no chat lá do vídeo Beleza e também tô deixando a playlist no nos créditos na playlist na descrição do vídeo aí também Beleza então é isso eu ficando por aqui até a próxima tchau e fui até